Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, agora que estiveis a ver este vídeo, esta live, que mais é uma das nossas conversas com propósito, só que ia pegar o meu caderno, gente, que eu tenho sempre aqui um caderno à mão quando estou numa conversa com propósito com alguém, para ir tirando-te as minhas notas, os meus apontamentos, aquilo que a pessoa vai aqui refletindo, deixem-me aqui só colocar o tema da live, aqui fixado, gosto de mostrar aqui e falar sobre como é que a autoconfiança nos ajuda também a descobrir o nosso propósito, vou estar aqui com uma pessoa muito especial que trabalha comigo, deixe-me só aqui, e ela já está aqui, Olá, Ana, estás boa? Como a autoconfiança nos ajuda no processo de, já te aceito, só que ia acabar de escrever, viver o nosso propósito, e como mais ameaças conversas com propósito é que eu não tenho que falar muito, vou deixar tudo aqui para a convidada falar. Quis esperar. Estas conversas, elas acontecem duas vezes por mês. A primeira conversa deste mês aconteceu com a Ana Rodrigues, nós estivemos aqui a falar sobre como lidar com o facto de que muitas vezes nós vamos corresponder... Olá! Ai, tão linda! Olha, nem pensei em trazer a minha. Estás boa! Estou, virada, cara. Não é, há tanto tempo não falávamos. Estava só aqui, só para acabar a introdução, a primeira conversa com o propósito aconteceu mais, foi para a segunda semana do mês, com a Ana Rodrigues. Nós estivemos aqui a falar sobre como é que nós podemos gerir o facto que muitas vezes as nossas escolhas não vão corresponder às expectativas que as outras pessoas têm para nós, como é que nós lidamos com isso, às vezes nós temos necessidade de agradar as pessoas, queremos corresponder às expectativas dos outros, mas a verdade é que muitas vezes as nossas escolhas não vão corresponder às expectativas das outras pessoas que estão do outro lado e como é que nós gerimos isso. E agora, vamos estar hoje aqui a falar com a Ana. A Ana vai estar a falar conosco, ok? Hoje é ela que vai-nos aqui dar muito conteúdo, entregar aqui muito conteúdo. E eu não sei sobre o que é, porque nós nem sequer preparamos nada. Só temos o tema e vamos falar à volta do tema. Vamos literalmente conversar com muito propósito sobre a autoconfiança. Que a Ana também tem aqui um processo muito interessante com a sua própria autoconfiança. E como é que a autoconfiança então nos ajuda a que aproximamos do nosso propósito e desbloquear certas coisas. Estas conversas acontecem duas vezes por mês. Próximo mês vamos ter aqui outras duas convidá-las. Não é a primeira vez que eu e a Ana estamos aqui neste retângulo da Porpass Academy. E para quem não sabe, a Ana é o verso direito aqui da Porpass Academy. É a cara aqui dos bastidores. E não me faria sentido ela não estar aqui numa das nossas conversas. E provavelmente ainda virá mais vezes. Sempre que eu não consegui dar alguém, eu chamo Ana. Porque ela, pronto, já ela não pode dizer que não. Ótimo! Ah, eu fico tão exagerada. Brincadeira, brincadeira. Nós vamos então aqui começar. Primeiro vou pedir que te apresentes para ficar aqui também registrado a nossa conversa com propósito. Quem é a Ana? Aquele teu pitch do Minuto e Meio que já tens gravado na tua cabeça sobre aquilo que tu fazes. Já consegui reduzir. Já consegui reduzir. Linda e maravilhosa. Quem é a Ana Garcia? Ana Catarina Garcia? Ela chama-me assim porque eu sempre gostei de ser chamada a atenção. Então, o meu nome é Ana Catarina. Sou mestre em Psicologia Social e das Organizações. E aqui no digital eu ajudo pessoas a entrarem no mercado de trabalho, posicionando-se desde o início, sem stress. Que é isso que nós queremos. Sem stress. Eu faço isso em três vertentes. Na primeira, ajudo a pessoa a sentir-se competente. E aqui entra muito a parte da autoconfiança, do desenvolvimento das nossas competências, para de alguma forma nos sentirmos contentes e conseguimos transmitir essa competência. E essa transmissão da competência vem para o segundo e para o terceiro ponto. No segundo ponto é quais são as plataformas que nós podemos utilizar para transmitir essa competência. E no terceiro, como é que eu me posso posicionar para transmitir a profissional competente que sou. Uau, linda! Pergunta tricky. Vamos já começar com os desafios. Quem é, além do que tu fazes, quem és tu? Ai, ela gosta de fazer estas perguntas profundas, sem preparar a pessoa. Então, quem é a Ana, além da pessoa do digital? Vá. A Ana, além da pessoa do digital, é alguém que precisou de um processo longo para conseguir hoje estar a falar aqui convosco de forma coerente. E eu vou dizer coerente mesmo, porque eu já me ouvia falar numa altura em que eu não estava coerente. Portanto, é mesmo coerente. Acho que o facto de eu chamar as pessoas com quem trabalho de corajosas, por estarem a fazer um processo de desenvolvimento pessoal, vem em parte de eu achar que sou corajosa por ter iniciado esse processo. Portanto, a Ana é corajosa. A Ana, sei lá, sei lá, o que é a Ana? Agora, pergunta difícil a esta hora. A Ana é uma pessoa amiga, dedicada e confiante no seu processo. Apesar de, às vezes, ter assim certos momentos que nós devidamos, que faz também parte. Mas acho que é uma pessoa confiante do processo que tem feito ao longo do tempo. Esta é a Ana, pronto. Ajuda-te assim? Ajudou, ajudou. E sabes que esta pergunta veio-me agora. Vou ser sincera, não preparei nada desta live, porque eu confio em ti e confio também em mim. Vá, tenho um bocadinho de confiança em mim. E sei que nós conseguimos agregar muito sobre este tema e falamos sobre isto muitas vezes, sobre autoconfiança, sobre como é que nós devemos fazer mesmo sem acreditar, sobre como é que o arriscar nos ajuda aqui a desbravar o nosso próprio processo. E tenho a certeza que vai ser uma conversa muito interessante, porque, em primeiro lugar, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso processo e eu sei que faz muito parte do teu processo. Mas eu sei que tu és muito mais daquilo que tu fazes e das tuas funções. Por isso é que eu decidi fazer esta pergunta, porque eu não quero que tu te limites àquilo que tu fazes com o teu trabalho. Porque o teu processo, a tua confiança, ele primeiro vem de quem tu és e depois parte para aquilo que tu fazes. Então, obrigada pela tua apresentação. E vamos então aqui falar sobre como é que a autoconfiança te ajudou a ti. Aproximaste-te também do propósito que tu vives hoje ao ajudar outras pessoas. E tu falaste aí uma coisa muito interessante, que é que tu tornaste-te uma pessoa corajosa e que, se fosse há um tempo atrás, tu jamais te virias a falar hoje da forma coerente com que tu falas. Porquê? Olha, primeiro porque havia um medo, assim, meio arrebatador de falar em público, falar para pessoas. Desde que fosse para mais do que uma pessoa, já estava em pânico. Então, para pessoas que eu não conhecesse, pior ainda. Durante o meu processo, tive... Eu, a faculdade e a escola eram sempre aquela coisa que eu sentia que não podia falhar, que era aquela... Era a minha obrigação, eu tinha que fazer as coisas e não era uma possibilidade para mim falhar na escola. E quando acontecia alguma coisa que envolvia aqui uma falha, um deslizo ou alguma coisa do género, fazia com que eu sentisse que de alguma fome eu não estava a falhar numa coisa que era a minha obrigação. E então, a faculdade, a escola, foi sempre um processo em que eu queria fazer sempre tudo perfeito. Aquela necessidade de estar tudo brilhante, impecável, não é? E quando chegava a altura de fazer apresentações, quando chegava a altura de falar para um público, eu tinha crise de ansiedade, eu ficava muito nervosa, com palpitações, suores. Quando eu começava a falar, isso começava a tranquilizar-me um pouco. Começava a ver, ok, sou capaz, isto vai, não sei o que, e flui. E eu achava que eu não conseguia falar em público, que eu tinha medo de falar em público. E quando chegou a altura de um dos maiores eventos que eu tinha para fazer, que era a defesa da tese, que eu já tinha medo, antes sequer de entrar na faculdade, eu pensei, não, eu antes preciso aqui de me controlar, de aprender aqui e desenvolver esta competência da comunicação que eu não tenho. Só que, com o processo que eu fui fazendo, e eu comecei este processo entrando nas redes sociais, que era para precisamente eu treinar a comunicação, à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo, espéi, se calhar não é bem a comunicação que eu preciso trabalhar. E, curiosamente, as pessoas que me chegam também vêm, ah, sim, porque eu não tenho muita dificuldade em falar em público, tenho muita dificuldade em ser assertiva, tenho muita dificuldade em falar para as pessoas. Só que o problema não está na comunicação, o problema está na confiança que tu tens nas coisas que me estás a falar. A maior parte das pessoas é sempre, tenho muita dificuldade em sentir-me confiante quando estou a comunicar. então, sabote-me internamente, eu começo a sabotear-me. Fico muito ansiosa, acho que não vou conseguir, acho que não vai dar certo, e o processo começa por aí. Então, eu comecei, entrei nas redes sociais, a fazer um tema por mês diferente de todos, porque eu não sabia o que é que eu vinha para aqui a fazer, mas eu sabia que eu precisava desenvolver a comunicação. Falei com pessoas, e era uma premissa que eu falasse com pessoas, e fizesse lives com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, para ser ainda mais desafiante. Fiz lives com imensas pessoas que eu não conhecia, e a certa altura comecei a entender, ok, está a ficar um pouco mais fluido, estou a começar a comunicar de forma mais segura, há aqui qualquer coisa que está a evoluir de alguma forma. Já não sei o que é que me perguntaste. Eu perguntei-te, como tu falaste, que se passar um tempo atrás tu não ias estar a falar de uma forma que eu quero, como estás a falar hoje, ou seja, porquê que tu disseste isso? Houve alguma coisa que mudou, então? Sim, o processo de eu começar aos poucos a trabalhar esta competência de estar a falar com pessoas aqui através das redes sociais, ajudou neste processo de eu, aos poucos, tornar-me um pouco mais confiante a falar. E é um pouco mais confiante porque a pessoa não desenvolve a confiança assim de um momento para o outro. Vai desenvolvendo aos poucos. Então, continuo na mesma coisa, minhas mãos aqui todas meio suadas, mas o meu discurso já está um pouco mais eloquente, já tenho um fio condutor, já não estou aos saltos aqui entre uma coisa e outra, porque o pensamento está mais rápido do que a fala. Consigo ter já uma coisa mais tranquila porque o meu stress não está focado na falta de ar que eu senti, não está focado naquela ânsia de terminar, já está mais focado no processo em si de estar a comunicar e da mensagem que eu estou a transmitir. Pronto. Boa. Muito bem. Houve algum momento que a falta de autoconfiança te impediu de tu aproveitares alguma oportunidade ou de fazer alguma coisa que querias fazer muito? Isto vem na sequência de domingo. Olha, nem pensem nisso, mas já que queres fazer esta associação, fico-nos à vontade. Eu acho que, ao longo do processo, a partir do momento em que eu entrei nas redes sociais, assim, de cabeça, e comecei a estar num ambiente muito diferente, muito fora da minha zona de conforto, eu já aceitava os desafios que me eram propostos como, sim, eu disse, sim, vou. Porque eu queria, efetivamente, sair da zona de conforto e eu entendia que era lá que eu me estava a desenvolver, eu começava a ver os progressos. Então, eu acho que, ao longo do processo, eu não fui dizendo que não, eu não fui perdendo nenhuma oportunidade por não me sentir confiante. Eu sabia que eu não me sentia confiante, mas eu ia mesmo assim. Relativamente a domingo, algo que emocionalmente não estava no sítio, eu estive a desafiar ali 20 mulheres à minha frente e, quando chegou a minha vez, eu nem sequer tinha pensado em fazer o processo para mim, em fazer o exercício para mim, na Purpose Reunion. Então, não me preparei psicologicamente para ter que eu intervir, para ter que eu partilhar da minha parte. Então, por não me ter preparado por andar emocionalmente mais a lidar com processos internos mais complicados, um processo que, habitualmente, é fácil para mim fazer, bloqueou-me. E, então, efetivamente, não conseguia... Esbraçar? Não conseguia avançar, não conseguia expressar, não conseguia dizer quais eram as interferências que me poderiam bloquear de alcançar o sonho, o objetivo que eu tinha e, efetivamente, aí poderia dizer, sim, que a falta de confiança ou a falta de confiança no meu processo, porque eu acho que era mais a falta de confiança no meu processo, naquele momento, tenha feito, assim, questionar certas coisas que eu haveria de levar para a minha terapia. E, boa, boa, bem pensado. Mas não estava, por acaso, não estava a pensar neste domingo. Mas ainda venho de tocar-te nesse ponto, porque isso, mesmo tu hoje, sendo uma pessoa que tens mais confiança em ti, a falta de autoconfiança ainda se manifesta. E, às vezes, ainda te impede de fazer certas coisas, tal como em todos nós, não é? Nós pensamos que, por termos mais autoconfiança, que vamos conseguir fazer tudo e mais alguma coisa. Mas não, vai haver momentos em que, normalmente, a falta de autoconfiança é que vai levar a melhor de nós, é que vai dominar ali a situação, é que vai dominar ali o momento. Mas isso não... Mas não devemos deixar que isso nos treina. Sim. Eu acho que a autoconfiança, como qualquer outro hábito que nós vamos trazendo para nós, nós, habitualmente, não estamos habituados, normalmente não estamos habituados, segundo o padrão que nós tínhamos, de, sim, eu vou confiar em mim, sim, eu vou continuar a fazer. Então, a certa altura, nós podemos ter, assim, um deslize e os hábitos antigos que nós tínhamos de pensamentos negativos, de crenças que nós tínhamos sobre nós, voltarem. Então, nessa fase, a autoconfiança, efetivamente, vai para a autoconfiança que estava quando esses pensamentos estavam associados. Então, sim, a autoconfiança vai sendo trabalhada, mas existem lá também os pensamentos antigos e os pensamentos antigos vão sendo, vão ganhando menos espaço, porque os pensamentos novos vão chegando. Os pensamentos novos vão ganhando mais força e vão tendo mais espaço para nós. Agora, o que acontece é que estes pensamentos que já cá estavam, de alguma forma estão enraizados em nós. Então, eles precisam de, de vez em quando, nós iremos lá, tirar-lhes o pó e dizer assim, pronto, não és bem assim. Pronto, não é bem assim. O que acontece? Estás a ver, este pensamento está aqui ao lado, ele diz uma coisa um bocadinho diferente. E, se calhar, ele tem mais valor e é mais certo sobre a realidade. Os meus pensamentos não são, efetivamente, todos verdade. Então, eu preciso ir lá e dizer, estás a ver, não é bem assim. É a mesma coisa com os medos. Vamos levar à cidade e dizer, olha, estás a ver como não é assim que acontece. É exatamente a mesma coisa. Exato. E é também entender que há momentos em que nós não vamos conseguir gerir isso de uma maneira tão positiva e de uma maneira tão saudável. Há realmente momentos em que nós vamos acreditar naqueles pensamentos. Há realmente momentos em que nós não vamos conseguir colocar a nossa autoconfiança para cima, mas está tudo bem desde que no dia seguinte depois a gente volte. Vai haver sempre momentos em que não é possível e que, se calhar, não estamos com tanta disponibilidade emocional, não estamos tão conscientes, tão com tanta, é mesmo, é com tanta autoconsciência sobre nós e sobre os nossos pensamentos e sobre os processos que estão a acontecer aqui internamente e quando damos conta de pessoas, poças, eu podia ter feito aquilo de uma forma diferente, mas a minha mente já estava aqui com pensamentos ruminativos, já estava aqui a questionar-me, a duvidar de mim e acabei por não dar o passo que queria dar, acabei por não fazer aquilo que eu queria fazer, está tudo certo. E depois também é preciso ter muita autocompaixão, porque nós às vezes olhamos para a autoconfiança e se formos imaginar assim um boneco de autoconfiança, imaginas assim um boneco todo forte e todo capaz de fazer as coisas e manda e desbrava e tudo mais, mas também é uma pessoa na posição, na posição assim de quem é a posição de super-herói, mas o super-herói também precisa descansar a sua capa e o super-herói não vai ganhar todas as batalhas, o super-herói também vai ter momentos em que se calhar o vilão vai ganhar alguma batalha durante aquele processo, durante aquela guerra toda, então é também importante perceber que até o super-herói mais forte do mundo também vai ter momentos de vulnerabilidade, também vai ter momentos em que vai precisar aqui de ter muita autocompaixão também por si, então autoconfiança não é que estou sempre forte e estou sempre em cima e acredito em mim independentemente de tudo, é apesar de tudo eu acredito em mim, apesar de tudo eu vou voltar no dia seguinte e vou levantar e vou sacudir apoio e vou continuar porque apesar de ter aqui uma vozinha que diz que eu não sou capaz eu sei que essa voz não é verdade e que a voz que me diz tu consegues não é impossível e o céu é o limite não é nesse sentido mas é totalmente tu consegues e tu tens competências e tu tens capacidades e tu trabalhas isso muito com as pessoas as competências e as capacidades que as pessoas têm e é dar voz àquela voz que nós queremos que sobressaia mais não é? mas aqui com uma curiosidade se tu tinhas toda esta questão de não confiar tanto em ti e depois deste o passo tipo às redes sociais de mergulhares qual foi o momento em que tu percebeste que precisavas de mudar a forma como tu olhavas para ti porque deve ter a vida em algum momento não foi assim do nada que não agora tenho que mudar isto agora tenho que ser uma pessoa mais confiante tenho que trabalhar aqui em alta confiança qual foi assim o momento ou a fase da tua vida que tu percebeste que precisavas realmente trabalhar isso aqui porque isso estava a te bloquear e impedir de viver aquilo que tu queres viver olha começou principalmente com esta questão da tese porque eu comecei a sentir a pressão de estar quase e está-se a aproximar e eu comecei e eu tomei esta decisão em dezembro de 2021 e defendi a minha tese em dezembro de 2022 portanto foi um ano o processo e efetivamente eu sabia isto era algo que me assustava porque eu sabia que tinha esta dificuldade de falar para as pessoas e eu achava que aquele momento ia ser assim como nós vemos assim ai vai ser um momento ai socorro vai estar ali pessoas a avaliar tudo aquilo que eu falo e o processo todo de estruturação da minha tese ou estar ali sozinha então começou a vir aquela catastrofização daquele momento e eu assim não não pode ser tem que tem que arranjar aqui uma forma de isto não ser tão pesado para mim e o não ser tão pesado para mim uma eu tinha estado a dar cadeiras de desenvolvimento de competências e eu pensei eu não posso fazer isto um mês antes desenvolver esta competência um mês antes preciso começar já e então o como foi efetivamente através dos textos sociais como é que eu posso desenvolver esta competência através da exposição que era algo que não me ajudava que eu não gostava que eu não queria que eu então vou fazer aquilo que eu não quero porque neste momento é uma necessidade para eu naquela altura sentir que estou mais segura de mim quando estiver a falar estás a dizer uma coisa muito importante que é olhar para este medo e para este receio que nós muitas vezes temos e para esta falta de autoconfiança ok já que eu não acredito tanto em mim eu posso me preparar melhor eu acho que nós até falamos sobre isto de mim do género aproveitar a presença e aproveitar o momento para tudo preparar e não para olhar não eu não consigo comunicar eu tenho medo de falar em público ou quando penso em falar em público o meu coração já começa a palpitar eu já começo a palpitar com os suores frios já começo aqui a panicar então eu nem vou nem vou nem sequer vou arriscar eu simplesmente vou evitar esta situação não olha já que eu tenho esta dificuldade então eu vou aproveitar este tempo para me preparar melhor uma coisa uma pessoa que não confia em si para ir a entrevistas de trabalho ou para procurar um trabalho em uma área diferente não então se eu não confio em mim eu nem sequer vou tentar eu nem sequer vou experimentar eu nem sequer vou dar esse passo não já que eu tenho pouca confiança em mim o que é que eu posso fazer para me preparar da melhor forma e para conseguir arriscar e para conseguir dar este passo que eu ainda não me sinto tão confiante para dar mas de que forma que eu me posso preparar melhor como a minha mãe está aqui a dizer treino mental não é? e não era uma possibilidade de eu fugir eu tinha fugido provavelmente eu tinha fugido se eu pudesse daquela situação mas não era uma possibilidade de fugir da defesa da tese então já que eu não posso fugir o que é que eu posso fazer para tornar aquele momento menos duro o bicho papão da faculdade como é que eu posso fazer para quando chegar aquele momento eu não estar tão preocupada com a forma como eu vou falar mas o que eu vou falar porque provavelmente eu tinha a certeza disso e eu já andava a pensar qual era o tema da minha tese então eu tinha a certeza que aquilo que eu ia falar ia ser importante então porque é que eu iria tirar a importância do que eu ia falar para colocar em como eu ia falar e na minha insegurança quando estivesse a falar então nós podemos dizer que nós vemos-nos obrigados a enfrentar esta nossa falta de autoconfiança quando nós percebemos que ela nos pode impedir de alcançar um objetivo muito importante para nós porque estás a dizer que não tinhas opção mas até tinhas há pessoas que fogem não ia deixar não ia deixar eu não puse por fazer eu sei não ia acontecer há pessoas que se calhar poderiam deixar sim, claro para aquela situação causar tanto ansiedade causar tanto medo e tanto desconforto e te estás a dizer uma coisa muito interessante porque lá está quando nós percebemos o como aquilo nos pode impedir de realizar ou de alcançar uma coisa que nós realmente queremos aí nós percebemos eu preciso de fazer alguma coisa relativamente a isto como é que isto me vai vencer como é que este me vai ganhar não pode eu preciso de tomar uma atitude diferente eu preciso primeiramente de perceber o que é que me está a bloquear o que é que me faz ver as coisas desta forma e depois preciso de começar a trabalhar em cima disso é muito isso eu acho que o que de alguma forma me fez desenvolver a minha autoconfiança foi precisamente eu começar pelo como é que eu faço não foi se eu vou ou não vou foi como é que eu faço eu tenho isto mas como é que eu faço para deixar de me sentir insegura de eu estar em situações em que estou num ambiente social e eu nem sequer a minha opinião consegui expressar como é que eu faço para deixar de sentir isto porque não é o sentimento é muito chato porque tu focas no como ou seja, no como e às vezes nós fazemos a pergunta errada ou dizemos as coisas erradas ah, porquê que eu me sinto assim também é importante não é? é porque procura a causa depois entrapia uma pessoa explorando todo este lugar de que isto vem de certas crenças que foram formadas ao longo da nossa infância ao longo da nossa adolescência ao longo de certos acontecimentos que foram acontecendo mas a pergunta que nos vai fazer desbloquear é como é que eu posso ultrapassar isto não ficar presa na falta da autoconfiança não ficar presa ali só nas crenças não ficar presa só ali continua a falar peraí que eu preciso ver água pronto não ficar presa nessas crenças negativas que nós temos associadas àquela competência que nós sentimos que não temos ou àqueles sentimentos que não são tão positivos para nós e que nós sentimos que de alguma forma nos atrapalham a vida mas focar um bocadinho no como é que eu posso deixar de sentir isto que eu não quero sentir como é que eu posso o que é que eu posso fazer para que este processo não seja tão doloroso para mim porque é um processo doloroso e nós não nos sentimos confortáveis estando dentro desta zona de conforto de fugir de sentir isto não é confortável mesmo estando numa zona de conforto que é não vou fazer nada é desconfortável é desconfortável sentir-se que não és capaz é desconfortável sentir-se que não consegues falar com as pessoas quando estás numa situação em que toda a gente está a falar e tu sentes assim não, mas não vou partilhar a minha opinião não tem importância não vou dizer não vou acrescentar nada eles falam coisas melhores que eu não é não é confortável não é tu não te sentes a melhor pessoa por não conseguires fazer nada isto não consegues estar ali e estar numa situação dita normal numa situação comum do dia-a-dia e tu estares a viver aquilo com a intensidade normal não consegues então o como é que eu posso fazer para deixar-me sentir assim eu acho que o como foi fundamental neste processo e tu conseguiste perceber agora ainda tem um cliente que eu voltava a dizer tu conseguiste perceber o porquê que tu tinhas tanta dificuldade em acreditar em ti ou tens? acho que tenho tenho agora mais mas mesmo assim acho que ainda não tenho a consciência total há muitas coisas que nós vamos deixando para trás e nós vamos fugindo de senti-las e de pensar nelas mas sinto que existiram certos momentos da minha infância da minha adolescência em que certas crenças que eu já tinha foram reforçadas e ao reforçar essas crenças o que é que acontece elas crescem e se outras pessoas dizem se nós valorizamos muito as pessoas que estão a dizer e a reforçar essas crenças negativas de alguma forma se nós valorizamos muito essas pessoas elas vão crescer e vão ganhar uma dimensão muito maior do que nós podíamos que elas podiam ter se fôssemos só nós a pensar e então elas foram crescendo só que o que eu fui percebendo ao longo do tempo ao trabalhar a autoconfiança e a autoconfiança aqui sempre foi associada à comunicação o que eu fui entendendo ao longo deste processo também foi que quanto mais este processo quanto mais eu desenvolvia a minha autoconfiança também menos estas vozes e menos estas crenças eram inversamente proporcional conforme a autoconfiança ia subindo estas crenças iam de importância então acho que foram muitos foram muitos momentos assim coisas que efetivamente para quem estava à volta podiam nem sequer entender aquilo como uma coisa muito relevante mas que naquele momento tiveram a sua importância e foram foram meio que cumulativamente ganhando camadas e camadas e camadas e crescendo e crescendo então e como é que tu começaste a acreditar sobre coisas diferentes relativamente a ti no processo ponto boa gosto muito dessa palavra gostaste no processo ponto e antes te explicares como é que tu saíste de um padrão de pensamento para o outro padrão de pensamento ou se for um padrão de pensamento que continuou mesmo mas a autoconfiança é outra quero que tu me digas qual é que era a crença que mais te limitava e qual é que é a crença que neste momento mais te potencia porque para tu fazer as coisas diferentes da forma como tu fazes hoje é porque tu acreditas em algo diferente porque tu alimentas algo diferente então qual é que era aquela crença que gritava na tua cabeça e te bloqueava mais e qual é que é aquela que tu hoje vês que te impulsiona mais e que te potencia eu acho que era aquela mais padrãozinha de todas de tu não és capaz não és capaz não sabes o suficiente para falar sobre determinado assunto acho que contava muito isto não és capaz e não és suficiente ou não sabes o suficiente hoje sinto que e eu vou-te dizer a segunda explicando a parte do processo porque senão perde-se porque eu fui entendendo que esta crença ia saindo ia se tornando assim camuflando uma outra porque no processo só que eu fico sem neta conseguem-me ouvir ele é velhão com o espírito também só desse lado também estão a ouvir a Petra e a minha estão-me a ouvir ok ou tem coisas voltou sim voltou eu estive-te a ouvir isto o tempo todo só assim naquela ok tudo bem tudo certo estava a dizer que à medida que eu ia superando certos desafios que eu achava que não era capaz do género começar a partir pela primeira vez em qualquer rede social para começar a falar fazer stories fazer lives com pessoas que eu não conheço de lado nenhum tudo isso essa superação constante de pequenos passos foi de alguma forma tornando este não sou capaz de olha afinal eu fui capaz e eu gosto de explicar isto e a autoconfiança como e agora vem um bocadinho sobrepor-se com esta narrativa que nós temos na própria academia mas eu vejo a autoconfiança como uma construção em que cada momento que tu superas algo que tu achas que não és capaz que achas que não vais conseguir fazer é um tijolinho que tu consegues acrescentar a essa construção de olha afinal eu fui capaz é mais um tijolinho de auto eficácia que eu consigo acrescentar para a minha autoconfiança ir crescendo então se eu fui capaz aqui talvez eu consiga fazer o próximo já não é não sou capaz já começas a mudar um pouco a narrativa um pouco o discurso que tu tens vamos ver se este eu também sou capaz de fazer então mais um tijolinho quando tu chegas a avançar para o próximo desafio então acho que a autoconfiança é uma construção que nós vamos tendo obviamente não é aquela construção que ai para sempre fica aqui e nada volta atrás acho que não é uma construção que aos poucos vai sendo vai se tornando maior mas acho que ela vai evoluindo e o discurso que nós temos em relação àquilo que fazemos também vai mudando sim Olá Sabiane Olá Olá precisar sair uma palavra muito importante que é a questão da auto eficácia e a auto eficácia para quem não está familiar com o tema nós falamos muito sobre isto em contexto de terapia também porque a pessoa para desenvolver a autoconfiança está diretamente ligada com o seu sentimento da auto eficácia que é o quão eu faço eu acredito que sou realmente capaz de fazer aquilo que eu quero fazer então a auto eficácia está muito relacionada com isto que é eu quero fazer isto e eu acredito que eu sou capaz de fazer e a verdade é que é impossível nós aumentarmos o nosso sentimento da auto eficácia aumentarmos a nossa autoconfiança se nós não nos propormos a fazer coisas diferentes e muitas vezes no nosso processo de desenvolvimento pessoal no nosso processo de crescimento no nosso processo de mudança nós trabalhamos primeiro a nossa mente não é? trabalhamos de dentro de uma forma interna para fora trabalhamos a nossa mente as nossas crenças a forma como nós vemos o mundo a forma como nós nos vemos a nós aquilo que nós pensamos o que é que aconteceu no nosso passado vamos fazer ver a vida de uma certa forma e precisamos trabalhar num lugar muito de dentro para fora só que autoconfiança é aquela competência é aquele tipo de padrão de pensamentos que nós não vamos conseguir trabalhar de dentro para fora nós precisamos trabalhar de fora para dentro o que eu quero dizer o que eu quero dizer com isso nós primeiro precisamos de fazer para depois acreditar nós primeiro precisamos de fazer para depois acreditar e até agora até me lembrei que nós falamos sobre isto no domínio não é? já não me lembro quem que disse que precisava de acreditar em si para fazer coisas diferentes não tu precisas de fazer primeiro para depois começar a acreditar em ti o processo é diferente porque tu durante tanto tempo construíste uma crença e construíste uma perspectiva sobre ti que te faz acreditar que tu não és capaz então é óbvio que é isso que vai controlar a tua vida eu não sou capaz então eu não vou fazer as coisas mas é impossível que tu começares a acreditar que tu és capaz se tu não és o primeiro passo é como uma criança a criança nunca vai pensar que é capaz de andar se ela não tentar andar primeiro quando ela tenta andar e quando ela vê que ok, até caí mas deixa-me tentar outra vez quando ela começa a perceber uau, eu consigo andar uau, eu consigo caminhar uau, eu consigo fazer isto ela acredita mais nela e quer andar e quer correr e quer saltar e já pensa que pode saltar do sofá para o chão como se fosse o super-homem ou a meia-ranha ou whatever mas é no processo que tu fazes que tu vais começando a acreditar e é aqui que está a chave porque é aqui que é o maior bloqueio mas é aqui que acontece a maior mudança que é naquele primeiro que fazer eu tenho a certeza como é a tua primeira live o primeiro momento que tu tiveste convidar alguém e tiveste fazer tu vais nunca ver a tua primeira live e ias-me mandar para eu ver como é que tu falava naquela altura nem eu sei eu não fui vê-la eu durante eu durante as primeiras lives eu dizia-me mas tens que ver para que conseguires melhorar eu não, não eu não preciso de a ver eu só preciso fazer um dia mais tarde quando eu começar a olhar ok deixa-me ver o meu processo ver o caminho todo que eu já percorri aí sim eu posso ir ver para dizer meu Deus o que é que eu fiz agora não porque se eu for ver eu vou deixar de avançar vou focar-me nas coisas negativas que eu falei nas coisas posso ter dito até ali uma gafa algures não agora preciso de fazer e depois mais tarde quando eu quiser olhar para as minhas conquistas para tudo aquilo que eu evolui eu vou olhar para trás e sinto que aquela primeira live foi assim uma coisa mais sofrida que eu fiz na vida depois dessa live que eu devias colocar nos teus stories essa é a tua primeira live que é para nós irmos a ver ai senhores sabes que eu de vez em quando acho que tu já acho que tu já viste quando eu coloco o meu primeiro story a falar de dia não é não sei lá dia 21 de março 2021 eu lembro-me que foi uma semana depois de abrir o instagram porque eu abri dia 14 de março e fiz uma semana depois foi em 2021 eu abri o instagram em 2021 foi só em em 2021 eu já estava a mais cinto não eu abri o instagram em 2021 em 2021 eu faço muitas vezes esta comparação vou ver o meu primeiro story a falar e vou ver como é que eu falo hoje porque é muito interessante eu nunca vi aquela primeira live ok mas nós queremos ver tu podes não ver mas pelo menos eu quero ver ok então eu consegui ver essa primeira live por acaso eu fazia aquelas lives em formato de entrevista que era para eu não ter que falar muito eu estava ali estava desconfortável por estar a aparecer mas eu fazia formato de entrevista portanto eu chamava pessoas que de alguma forma eram especialistas a falar de algum tema que eu queria trazer para a página então eu fazia formato de entrevista e ia questionando a pessoa e ia trazendo perguntas que as pessoas tivessem sobre o tema mas mas naquela primeira live e a minha primeira live estava marcada por um dia e foi desmarcada no próprio dia e duas horas antes já estava eu já estava eu pronta eu vou acertar ainda mais o teu processo não creio não creio não vai acontecer mas é muito importante nós fazermos esse exercício porque nós aí conseguimos tanto ver o nosso próprio avançar no processo e quando nós partilhamos com os outros nós também damos esperança para quem ainda está na início do processo porque verdade seja dita ainda há muita coisa sobre nós que nós hoje em dia não acreditamos mas eu falo para mim eu tenho certeza que tu te identificas que é muitas coisas que eu hoje em dia ainda não acredito que eu seja capaz de fazer mas quando eu olho para trás e eu percebo eu naquela altura não acreditava que era capaz de fazer aquilo que eu faço hoje então eu sei que se eu estou a fazer isto hoje quer dizer que aquilo que eu tenho medo hoje de fazer eu daqui a um tempo vou conseguir olhar para trás e perceber o que eu estou a fazer então inspira-me a mim e também inspira as pessoas que ainda estão lá atrás que se ainda não conseguiam dar um passo diferente daquilo que estão a fazer durante não sei quantos anos a dizer ok então ela também começou assim então o processo ele não começa de cima tu não começas pelos feitos de árvore tu começas pela semente e às vezes é neste preparar a terra e plantar a primeira semente que é assim o mais difícil mas é quando tu plantas a primeira semente e depois vais vivendo e vais e vais vendendo e tipo um frutozinho pequenininho tu vais acreditando ah então deixa-me continuar a regar pode ser que dê mais algum fruto pode ser que cresça e é este processo que vai se envolver na autoconfiança é tu vais fazendo às vezes sem acreditar muito porque ele pode dar certo mas epá vou fazer vou dar este forte de confiança depois das outro passo depois das outro passo porque vês que é necessário tu teres essa autoconfiança e tu mudas esse perdão de pensamento para alcançar os teus sonhos ninguém vem para um processo ai não eu quero os benefícios da autoconfiança que eu vi que ser uma pessoa autoconfiante tem muitos benefícios para a nossa vida tem muitos não eu quero fazer tal coisa eu quero alcançar certa mudança mas a forma como olho para mim não eu não consigo eu não consigo sair do lugar eu estou constantemente a pensar que eu não sou capaz e tu aí vais ver ok essa pessoa não confia nela como tu há bocadinho disseste as pessoas pensam que é um problema de comunicação não é um problema de comunicação é falta de autoconfiança porque o bebê ele não sabe articular palavras ele não sabe comunicar mas ele tem muita confiança que toda a gente está a acreditar em que é o que ele está a dizer então ele fala 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 é um papagaio então não é capacidade de comunicação se é boa se é má é o quão eu acredito que a minha voz tem valor é quão eu acredito na forma como eu posso impactar o outro na minha presença no meu propósito é muito isso e eu não entendia nesta questão de de fazer para depois tu acreditares eu não entendia e tu agora vais vais ver vais entender o meu raciocínio eu não entendia porque é que eu achava que era tão importante sair da zona de conforto e eu publicava todas as quartas-feiras já saíste da zona de conforto esta semana eu não entendia e há uns meses atrás eu comecei a refletir eu digo assim há quantos meses se não há um ano que eu publico todas as quartas-feiras se as pessoas já saíram da zona de conforto naquela semana e eu só comecei a entender que eu colocava esse essa pergunta todas as quartas-feiras porque de alguma forma para eu começar no Instagram eu precisei de sair da minha zona de conforto e eu tinha um objetivo com aquilo então muito daquilo que eu trabalho em termos de tu te sentires competente faz com que tu comeces por alguma coisa que tu não estás que tu não vais te sentir confortável a fazer vou ter que sair da minha zona de conforto para eu conseguir de alguma forma em algum momento sentir-me mais confiante porque eu consegui superar aquela coisa que eu achava que não ia conseguir fazer porque estava dentro da minha bolha de conforto da minha zona quentinha de conforto como eu gosto de chamar então se em algum momento eu precisei de sair eu comecei a perguntar às pessoas se elas já saíram da zona de conforto só há uns meses é que eu entendi espera mas eu pergunto isto às pessoas não era consciente mas agora passou a ser intencional de saírem da zona de conforto todas as quartas-feiras não é sair à quarta-feira mas naquela semana ter um momento e sem a zona de conforto não se tivesse de ter aquela coisa enorme cheia de intencionalidade não pode ser só olha hoje num conjunto o meu problema era falar portanto vou usar o exemplo que temos estado a usar se eu estou numa situação social em que eu estou a falar com outras pessoas eu dar a minha opinião sair da minha zona de conforto porque eu não estou habituada a fazer isso eu não estou habituada a dar importância à minha voz de tal forma que eu posso dar a minha opinião então eu vou fazer isso e isso pode ser um gesto um ato de sair da zona de conforto e vai-me aproximar ao mesmo tempo do desenvolvimento da minha competência que era a comunicação e que é confiança dizeste uma coisa muito importante para tu sentiste competente começa por fazeres algo que te deixa desconfortável e nós pensamos que não tipo se eu não me sinto competente relativamente a algo é porque eu não tenho realmente competência para isso mas primeiro vai ser que sinto muito desconfortável para tu depois me faz a sentir confiante e esta parte de ser desconfortável nós fazemos algo desconfortável precisa de ser exatamente intencional porque ninguém em sã consciência quer sentir-se desconfortável ninguém procura dor ninguém procura desconforto nós procuramos quentinho nós procuramos estar bem nós procuramos estar acoschados só que a verdade é que nós não crescemos nessa zona isto não quer dizer que nós temos que estar sempre em desconforto nós não temos que estar sempre fora da nossa zona de conforto não é isso nós devemos viver mais em conforto porque todos nós merecemos uma vida que vale a pena ser vivida e uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida confortável uma vida em que nós nos sentimos bem com aquilo que estamos a fazer que nós fazemos coisas que nós gostamos efetivamente fazer e que nós efetivamente nos sentimos competentes para fazer mas eu preciso saber que há partes de mim que eu ainda estou a descobrir há partes de mim que eu ainda posso evoluir há partes de mim que eu ainda preciso de acreditar então nem que seja uma vez por semana de vez em vez eu ok está agradecido a ser a tua zona de conforto neste sentido e que tu podes fazer a tua forma diferente de maneira intencional porque por si só tu não vais procurar esse lugar por si só tu não vais procurar esse desconforto então eu vivo de uma forma confortável mas intencionalmente eu preciso me colocar sobre a minha zona de conforto para conseguir crescer e desenvolver coisas em mim e acreditar coisas sobre mim que eu ainda não fiz e é um bocadinho louco esta vida porque é do género eu não acredito que seja capaz de uma live ok então vou naquela live eu não acredito que seja capaz de fazer um evento ou presencial então vou fazer um evento presencial eu não acredito que eu seja capaz de escrever um livro então vou começar a escrever eu não acredito que eu seja capaz de falar em público então vou começar a procurar um ambiente para falar em público porque nós é como se nós perseguíssemos é uma coisa assim um bocadinho louca nós perseguimos aquilo que nós nós não somos contentes para fazer ainda ou nós não acreditamos que somos contentes para fazer mas é porque nós sabemos que é isso que nos vai ajudar a crescer e acreditar cada vez mais em nós então é procurar aquilo que tu queres fazer mas ainda não acreditas e fazer isso agora vou tocar aqui sem ter as pessoas certas à nossa volta é muito desafiante porque a maioria das vezes nós precisamos de alguém para nos dar um empurrão ou nem que seja só para nós partilharmos vou fazer uma coisa cheia de medo não sei como é que isto vai ocorrer mas pronto já está bora lá independentemente como for vamos fazer acontecer e nem que seja alguém só para partilhar o nosso processo porque é muito difícil passar por este processo sozinho muitas vezes precisamos de alguém que confia mais em nós do que aquilo que nós confiamos em nós ou precisamos de alguém simplesmente para reclamar um bocadinho e para lamorear um bocadinho não é? Eu hoje antes da live partilhava que eu ainda me admirava com o quão importante eram os ambientes para nos conectarmos com pessoas que estavam no mesmo caminho que nós que tinham de alguma forma valores, visões e histórias parecidas connosco e que nos ajudavam a crescer sem nós entendermos porque eu tive uma reunião agora ao final do dia com uma pessoa que eu vi um texto que ela tinha escrito num destes ambientes que eu me coloquei para estar vou falar sobre o ambiente na comunidade da Duda da comunidade CEO Digital coloquei-me nesse ambiente porque entendi que de alguma forma ele me estava a trazer frutos que me estavam a obrigar a sair da zona de conforto e num dos textos que a pessoa com quem eu estive em reunião escreveu eu entrei em contacto com ela porque achei aquilo fantástico e entrei em contacto com ela e depois resolvemos marcar uma reunião tivemos um bocado a conversar hoje e nós estávamos a fazer uma troca porque nós estávamos assim nós não nos conhecemos como é que isto é possível como é que é possível é quase comum uma diz uma outra diz fola e estamos as duas no mesmo sentido queremos as duas a mesma coisa e e fui então os ambientes efetivamente têm esta importância de nós queremos temos um objetivo temos uma competência para desenvolver queremos nos sentir mais confiantes no nosso processo queremos que o nosso propósito efetivamente ganhe espaço para ele continuar a fluir e ter ambientes e pessoas que nos ajudam a chegar lá de forma não é mais fácil porque não vai ser mais fácil mas que de alguma forma nos acompanhem e nos façam sentir que aquilo vale efetivamente a pena porque nós vamos duvidar muitas das vezes que aquilo vale a pena porque vai ser um processo que efetivamente tem momentos de dúvida mas ter pessoas que nos façam acreditar que aquilo vale a pena e que entendam as dúvidas os receios os questionamentos que tu tens ao longo do processo então nós não estamos sozinhas no mundo porque nós somos só nós que sentimos isto exatamente e no domingo era tanto isso que tu ouvias entre as pessoas que estavam ali em que de alguma forma a resposta a certas perguntas era igual para todas igual e tu ficas assim como é que é possível e aqui também fica a dica às vezes as pessoas pensam que têm que passar por este processo sozinhas mas não procurei alguém com quem partilhar este processo alguém com quem falar isto não é espalhar a tua vida para o mundo inteiro nem nada disso mas é procurar aquela pessoa que tu sabes em quem tu podes confiar aquele ambiente que sabes que é um ambiente seguro porque só assim é que tu vais conseguir e é muito este processo a autoconfiança não é tu agora de nada que assim não sou mais autoconfiança é que às vezes ela está te impedindo de tu viveres a vida que tu queres viver às vezes é isso que está afastado do teu propósito é isso que impede de tu colocar a tua voz num mundo é isso que impede de tu dar espaços diferentes é isso que impede de fazer a mudança que tu tanto queres é essa falta da autoconfiança então acaba por ser injusto deixares de viver a vida que tu queres viver por causa de algo que tem solução do género portanto não precisas de morrer uma pessoa com alta autoconfiança com uma baixa autoestima e isso pode mudar e isso pode fazer a confiança porque se calhar tu não te imaginaste e quando eu digo se tu não te imaginaste não é assim uma cena estondosa é coisas que tu queres realmente viver que tu queres fazer e agora pergunta como é que tu hoje tu vês que este processo todo de desenvolver mais autoconfiança te ajudou a viver o propósito que tu vives hoje das autoestimas olha eu hoje estava a pensar na live e eu estava assim meu Deus eu não preparei nada não sei falta-me aqui qualquer coisa acho que eu assim eu não sei como é que eu vou responder à pergunta da live sequer não tenho uma resposta depois eu comecei assim a pensar eu acho que o facto de tu te sentires mais confiante nas coisas que tu estás a fazer o facto de te sentires mais confiante de quem tu és e daquilo que tens para oferecer te torna mais responsável pela vida que tu queres viver explica-me e não só pela vida que tu queres viver mas pelos sonhos que tu queres alcançar e os objetivos que tu queres alcançar na tua vida porque se eu me sinto confiante para fazer as coisas que eu tenho para fazer eu vou sentir-me responsável por aqueles sonhos que efetivamente aquelas ideias que efetivamente surgem na minha cabeça e que eu sei que elas vão contribuir para eu me sentir mais conectada comigo mais conectada com a vida que eu quero viver me vão se eu sei que estas ideias surgem eu vou me sentir responsável por fazer por fazê-las acontecer eu sei que aquilo me pode fazer questionar mas se tu entras numa jornada de desenvolvimento da tua autoconfiança tu sabes que aquilo é uma jornada sem volta para trás sem volta para trás e que nunca vai terminar exatamente então se eu tenho ideias se eu tenho sonhos objetivos que eu quero alcançar eu vou me sentir responsável e na obrigação de fazer alguma coisa para os alcançar então acho que com a autoconfiança surge também uma autorresponsabilidade associada ao processo que tu queres viver à vida que tu queres viver então como é que a autoconfiança nos ajuda no processo de viver o nosso propósito eu estou a ler o que está aqui mais o que tu pensaste eu acho que a autoconfiança eu tenho a certeza hoje acho que tenho mais a certeza ainda é difícil dizer tenho a certeza que não eu acho que é assim isso é para estar segurando eu só estou a dizer que eu acho exatamente é só para dar segurança mas pronto exato ainda é isso portanto entendam que não é de uma vez por todas que isto chega a um patamar da confiança e não voltas mais para trás não então eu tenho certeza eu tenho certeza que tu entrando numa jornada de desenvolvimento de uma competência como a autoconfiança te faz sentir-te mais conectada com a jornada que tu queres viver e se tu estás conectada com a jornada que tu queres viver tu vais à procura de qual é essa jornada afinal o que é que eu quero viver e se tu entendes o que é que tu queres viver tu vais fazer de tudo para que isso aconteça e tu já tens ferramentas da tua confiança para te de alguma forma validarem de que tu és capaz de fazer por chegar lá então tu vais conectar-te mais para essa jornada então tu tornas-te mais responsável pelo processo que tu estás a fazer para chegar ao teu propósito eu juro que quando paguei pela fala sobre jornada processo propósito e tudo numa só praça não, não foi o que pensei hoje ainda vai foi o que pensei hoje não foram faladas minhas diz uma coisa que agora vavas a falar isto seja uma pergunta o que é que te dá força e o que é que te faz continuar mesmo quando tu não consegues acreditar porque isto acontece sim bastante eu acho que são mais as vezes que acontece que te fazem duvidar do que que te fazem estar sim eu estou no caminho certo eu acho que sim acho que são mais as vezes que tu tens dúvidas e te questionas de o que é que eu estou a fazer meu Deus para onde é que eu me enfiei sim são mais as vezes que tu questionas e duvidas ontem senti-se a sentir ontem senti-se a dizer sim sim hoje de manhã também senti isso quando fui ao espalho um novo desafio então eu acho que o que me ajuda a sentir que a manter-me conectada com isto com este processo são por mais que isto sou que não sou tão saudável assim é a validação de pessoas que tu não conheces do lado nenhum e que te mandam mensagem a dizer assim uau aquilo que tu falaste fez-me super sentido vai ter pessoas para a minha mãe que acho que está na live não sei se ela já está está sim Fernanda fez-me isso com um dos vídeos que eu publiquei há pouco tempo que eu estava super insegura a publicar o vídeo super assim não isto não vai fazer sentido para as pessoas e foi dos primeiros vídeos que eu gravei do início ao fim sem pausas foi o primeiro e eu estava super insegura a publicar o vídeo e depois de publicar o vídeo eu disse assim não, mas eu vou não vou estar a pensar porque pensar muito na coisa faz-nos não avançar portanto não vou pensar ou não publicar publico o vídeo just do it e não estamos a fazer publicidade à night eu acho que eu publiquei aquilo assim e eu publiquei e eu acho que eu fugi mas do nada começo a receber umas mensagens e eu assim o que é que está a acontecer e fui ver pessoas a dizerem-me acho que foi dos primeiros vídeos que eu vi até ao final e tem mais de 3 minutos e eu assim pois eu sei eu estava com medo de o publicar precisamente por ele ter mais de 3 minutos e nós sabemos que o spam de atenção das pessoas é curto nas redes sociais então eu estava com muito medo de o publicar e ser assim tipo fiacho porque eu entendi que aquilo que estava a publicar tinha valor eu sabia que ele tinha valor mas estava com medo de não chegar às pessoas como eu queria que chegasse e então começo a receber mensagens de pessoas a dizer assim acho que não vejo um vídeo tão longo há tanto tempo e não ser cansativo parece que passou a correr e eu assim boa vou aplicar as estratégias que tu disseste eu aceito e você vai o quê? aplicar as estratégias que eu disse a minha voz tem importância e relevância para mudar costuma-se tirar a política dessas mensagens costumo costumo porque acho que existem muitos momentos em que eu duvido e depois eu vou lá ler as mensagens e eu fico assim está bem faz sentido pronto faz sentido para a pessoa quem sou eu para duvidar e tu aí falas sobre um ponto muito importante eu acho que também falei sobre isso no domingo que às vezes o nosso propósito nós vamos desbravando e vamos lapidando à medida que as outras pessoas também nos vão dando feedback nós vamos perceber igual eu estou no caminho certo porque o propósito também é para impactar o outro não é simplesmente uma coisa para mim é claro que é uma coisa que me vai realizar que me vai fazer feliz mas também na medida em que eu estou a ter impacto sobre a vida das outras pessoas então recolher estes factos e ter essas validações também são momentos importantes para nós percebemos ok estou a fazer alguma coisa do jeito ok estou a impactar alguém ok estou a ter alguma influência positiva e não é depender da validação mas é que esta validação de alguma forma dá-te aquele boost para tu poderes continuar então sim bom para fecharmos aqui a nossa live porque são 22 e 2 acho que és tipo aquela pessoa que eu ficava aqui mais uma hora a falar contigo mas assim numa boa até porque nós falamos pouco uma com a outra sobre isto não é? exato quase não a fala já não falo contigo há não sei quantos meses de certeza ainda mais sobre a tua confiança eu quero que tu me fales um bocadinho sobre o teu ano 2023 e até se pá dás aqui se calhar três coisas três passos três dicas três estratégias três cenas porque eu sei que o teu ano 2023 apesar de isto ter um processo que já te vem já há algum tempo tu criaste o teu Instagram a vitrine do infinito não sei vou buscar esse raio de nomes tudo bem sem crítica a vitrine a vitrine a vitrine do infinito vem do blog que eu tinha desde os 14 anos ok então tinha um blog e depois eu criei uma página para divulgar as coisas do blog porque eu achava que aquilo não estava a ter a repercussão que eu queria e quando é que criaste a página? a página eu criei em 2018 uau já tens já tens há algum tempo mas está está tudo arquivado no esposo de ir à procura está tudo arquivado então se eu comentares basicamente o teu processo de exposição em 2018 vamos dizer assim não o espaço de exposição porque aquilo nunca apareci e o meu nome nunca apareceu porque eu tinha sempre um um heterónimo que escrevia as coisas era Dreamy Girl ok tipo ah pois é eu leio muito há dias porque acho não é comigo aquela apresentação que tu deixaste de ser Dreamy Girl e que passaste a assumir o teu nome quando é que isso aconteceu? isso acontece lá está em dezembro de 2021 eu tomei a decisão em janeiro de 2022 eu apareci pela primeira vez ok então janeiro de 2022 você apareceste pela primeira vez então podemos dizer que começaste esse processo de exposição mas eu sei que o ano de 2023 é que foi um ano muito significativo para ti em termos da tua autoconfiança fazeres coisas diferentes sim porque o ano 2022 o ano 2022 foi meio que a preparação porque estive durante muito tempo a publicar coisas fui as pessoas foram me conhecendo por temas completamente diferentes do que eu falo hoje e as pessoas foram ficando e foram interagindo e tudo mais e em dezembro de 2022 que eu acho que foi ali a altura em que eu ganhei mais aquele boost de olha afinal as pessoas até se interessam pelo que eu falo porque eu comecei a falar de carreira em setembro sim depois entretanto veio o grupo terapêutico do Psy e também a humana da Vera e eu comecei a trabalhar com a Vera aqui na parte do posicionamento fiz uma live com a Vera em dezembro na altura em que ela deixou de ser florista e passou a transmitir a psicóloga e com isso ela era só flor exato e em janeiro as pessoas começaram a ficar interessadas pela parte do posicionamento e a procurar-me para falar sobre posicionamento e tudo mais e eu não entendia comecei a não entender porque as pessoas me procuravam para fazer mentoria e sequer chamava aquilo de mentoria porque a autoconfiança ainda não era suficiente quem sou eu para dar mentoria chamava aquilo de consultoria mas era uma mentoria o que eu entregava depois comecei a ter projetos de lançamento para dar apoio e suporte nos lançamentos de eventos e grupos estrapêuticos e masterclasses e imersões das psicólogas porque as psicólogas procuravam isso tudo depois em março foi o evento da Camila Vidal e da Lisboa onde eu falei contigo sobre os pormenores que habitualmente eu já foi em março foi? em março e aí eu comecei a falar eu só tornei só tornei só externalizei aquilo que internamente eu já costumo fazer acho que foi a primeira vez foi mãe foi mãe foi mãe foi mãe foi mãe foi mãe só externalizei as coisas que internamente já costumava pensar não é? e aí tu chamaste-me para fazer o Dami Sin Ki e depois comecei a trabalhar contigo mais próximo em agosto em e eu acho que foi assim tipo das decisões que eu tomei assim mais acertadas que foi antes disso eu fiz uma pausa eu não falei de nada de nada dos meus serviços de nada foi tirei o mês de julho todo estive a fazer ah estive a fazer em junho o a formação de formadores em julho eu tirei o julho para pensar para organizar as minhas ideias e organizar aquilo que eu estava a fazer aqui no digital e de alguma forma entender como é que eu me queria posicionar e acho que só aí é que eu ganhei a clareza de que afinal aquilo que eu fazia não estava tudo all over the place e estava até alinhadinho e dava para fazer um tudo e ter clareza sobre isso em agosto comecei a trabalhar contigo em em novembro foi o evento e acho em dezembro desta conta de tudo aquilo que tu fizeste em 2025 não eu acho que foi depois do evento que eu dei conta de tudo o que tinha feito porque eu tive que fazer uma aula para para o grupo terapêutico da Vera que estava a terminar nessa altura sobre precisamente autoconfiança e eu fiz a minha linha do tempo e eu acima tudo o que é isto não entendi o que tinha acontecido em 2023 que foi assim um ano em que aconteceu tudo e que foi um constante acumular de tismolinhos para a minha autoconfiança todos estes eventos todos estes tiveste-me lembrar de uma frase que eu até colocaste todos nos stories não é? que a coisa a ver com o movimento sim e quando nós nos colocamos em movimento o movimento acontece e se calhar também tinha já de conta de tanta coisa que tu tinhas proposto a fazer mas se calhar só que tu quiseste a dar ali o primeiro passo a colocar-te num ambiente diferente até hoje tu falas de si verdade seja dita se hoje tu estás aqui nesta live a falar comigo é porque eu conheci -te num ambiente em que tu colocaste em tua zona de conforto parabéns por isso e obrigada também por isso e se calhar naquele momento tu não tinhas consciência mas tu só sabias eu tenho que fazer uma coisa diferente ok vou fazer eu tenho que fazer uma coisa diferente ok vou fazer eu tenho que fazer uma coisa diferente ok vou fazer e na medida que tu fores fazer coisas diferentes e aparecia-te um desafio diferente e por muito medo que tu tivesse tu dizias ok mas eu preciso de sair da minha zona de conforto ok tu ias e fazias eu acho que o primeiro não que eu disse em 2023 foi em dezembro antes disso eu não disse nenhum não a projetos que chegavam a lançamentos houve uma altura em que eu estava a fazer 3 lançamentos ao mesmo tempo que eu estava desnorteada já mas isso é importante o que estás a dizer porque sim tem momentos na nossa vida em que não é para dizer que não é para tu aceitar todas as oportunidades que aparecem até houve uma vez que foi uma PA que me perguntou tu aceitas todos os convites que te fazem para podcast e para live e tudo mais por isso olha hoje em dia eu não aceito porque sou mais criteriosa relativamente àquilo que eu quero fazer e não quero fazer porque eu também tenho mais claridade dos meus valores e daquilo que eu me quero associar mas durante cerca de um ano e tal dois anos eu não dizia que não a nada porque eu sabia que tudo era uma oportunidade para eu crescer e para eu confiar mais em mim tudo eu via ok isto é uma oportunidade para eu desenvolver esta competência ai mas eu nunca falei em público isto é uma oportunidade para eu desenvolver o a falar em público eu nunca tive na televisão isto é uma oportunidade para eu desenvolver o a falar na televisão eu nunca fiz isto isto é uma oportunidade isto é uma oportunidade isto é uma oportunidade e eu aceitava todas as oportunidades por dois motivos em primeiro lugar porque queria colocar-me fora da minha zona de conforto porque eu sei que só assim é que eu consigo desenvolver coisas que ainda não desenvolvi e em segundo lugar porque eu pensava sempre que uma pessoa podia ser impactada através daquilo que eu ia dizer e isso são as duas coisas que me trazem força e eu saber que eu quero desenvolver cada vez mais e quero melhorar em mim competências que se quer ainda não tenho que são desenvolvidas e em segundo lugar são as pessoas que podem ser impactadas através daquilo que eu tenho para dizer através da mensagem que eu tenho para passar então é pensar que ok, há momentos em que tu vais dizer que sim a tudo não é por falta de limites mas é para tu sabes que tudo é uma oportunidade para tu desenvolver e para tu tornar as pessoas mais confiantes e mais competentes também eu acho que na altura em que tu ainda não tens a confiança suficiente tu vais dizer que sim a tudo porque tudo é oportunidade e à medida que tu vais crescendo e desenvolvendo a tua autoconfiança tu vais entendendo quais são os valores que são inegociáveis para ti e vais começando a definir os limites e a dizer que não não é que na altura em que tu começas a desenvolver a tua autoconfiança ainda não tenhas limites mas por tu não te sentires segura e confiante os limites são mais facilmente transpostos então acho que os não começam a ser dados com confiança e assertividade a partir do momento em que tu começas a desenvolver a tua autoconfiança acho que sim e para que agora fechamos aqui a nossa conversa o que que tu dirias a uma pessoa cuja autoconfiança te tivesse um bloqueio para o viver do que o poder de estar começa faz age sai da tua zona de conforto que eu acho que acho que é das coisas mais fundamentais que nós temos tenho a certeza que a autoconfiança vai ser desenvolvida ao longo do processo ao longo da tua ação ao longo da superação de certos momentos e por mais que haja momentos em que tu possas até não superar logo e há uma coisa que a Nádia disse no domingo que eu guardei no coração que é tu lanças uma data de sementes na terra mas nem todas têm de crescer ela disse a frase tão bonitinha que eu acho que a frase não tem certo a frase dela eu escrevi mas já não foi exatamente igual eu tenho a certeza que não está igual que tu plantar sementes não é sinónimo que nasça fruto mas teres fruto é sinónimo que houve sementes a serem plantados então as sementes podem tu podes lançar as sementes todas à terra e algumas não te nascer fruto dali mas porque há certas condições que são necessárias para aquilo não acontecer naquele momento mas o facto de tu pôres em ação já é um passo à frente do que se tu não tivesses feito nada então começa a aja sai da tua zona de conforto começa a perguntar-te como é que eu posso melhorar estas questões que eu sinto que não me sinto confiante a fazer e nós falámos muito em comunicação porque a comunicação teve muito na base daquilo que foi o meu processo das pessoas que eu acompanho hoje mas se tu tens uma competência e tu não te sentes competente a desenvolve-la ou a trabalhá-la ou o que seja a aplicá-la no teu dia-a-dia começa faz ágil que sai da tua zona de conforto e coloca-te em ambientes que te ajudem a sair de lá a questionar essas crenças todas que tu tens que te fazem duvidar que tu és capaz então começa just do it check e começa a fazer qualquer coisa e às vezes as pessoas perguntam ok e agora a pergunta é ok eu vou começar e começa para onde? começa a fazer o que? gente qualquer coisa qualquer coisa nem que seja eu já dou hoje um exemplo tu vais começar da forma errada ok tu vais começar a fazer da forma errada ai eu trabalho nas redes sociais como é que eu começo a fazer só isso? começa da forma errada ai eu quero fazer não é como é que eu começo começa da forma errada ai eu quero desenvolver esta competência vai em público começa da forma errada tu não vais começar da forma perfeita tu vais ter perfeição ao longo do processo então é só começar como? quer dizer desenrasca-te tem outra coisa desenrasca-te faz faz alguma coisa com aquilo que podes com aquilo que tens isto é uma das nossas partes também começa com o que podes com o que tens e onde estás mas começa tipo alguma coisa e faz não precisas acreditar mais precisas de fazer mais está na lista está na lista está na lista está na lista de frases que vai sair dos mil e quinhentas frases que foram ditas neste mundo olha obrigada obrigada eu pelo convite caro estarei quando tu não tiveres convidados sim o que é que disseste? sim eu vou te chamar sempre quando eu não tiver convidados eu chamo-te exato estou a dizer obrigada pelo convite caro estarei quando ela não tiver convidado já sabe já sabe ok obrigada obrigada a quem nos fez companhia tens uma caneca muito gira eu também tenho uma caneca muito gira obrigada obrigada vocês que estiveram com nós com esta terça-feira à noite eu e a Ana estamos aqui deste lado estamos aqui o que está por trás da Purpose Academy estamos aqui nós as duas também para vos apoiar e para vos receber estamos com as inscrições abertas na Purpose Academy até dia 6 hoje temos um bónus que expira às 23h59 então quem ainda não faz parte da Purpose Academy quiser fazer parte deste ambiente que nos potencia e que nos faz desenvolver e sair da nossa zona de conforto constantemente que quando uma pessoa está muito confortável nós chegamos lá e colocamos alguma coisa que nos faz sair da zona de conforto e muitos beijinhos às nossas peças aqui estão e se tu queres dar este passo aproveita até hoje às 23h59 para garantir aqui um bónus que temos imperdível apesar de que todas as inscrições estão abertas até dia 6 e a Ana estamos aqui deste lado com as outras peias que não podemos perceber saúde obrigada quer dizer alguma coisa não queria dizer só que este bónus que vocês estão a deixar escapado por entre as vossas mãos é daqueles bónus que vale quase o valor da inscrição obrigada portanto inscrevam-se hoje até às 23h59 porque vai mesmo valer a pena vai ser um dia em que vocês vão ter três especialistas a falar de pilares para o desenvolvimento pessoal vão ter um pilar do mindset que vai ser falado pela Petra um de finanças que vai ser falado pela Giovana um pilar que vai ser falado sobre saúde pela Inês portanto não percam esta oportunidade obrigada por esse pitch maravilhoso ela é aquela que quando eu me esqueço alguma informação diz Ana esquecimos alguma coisa raramente me lembro de tudo mas ela está aqui para me fazer lembrar das coisas e foi alta a confiança dela que eu trouxe até aqui por isso obrigada parabéns pelo acesso e um beijinho enorme tchau 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 tchau